E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio de Subnautica aqui no nosso canal SingleplayerBR, na pressa mesmo, porque a gente tá em cima do horário pra ir atrás da Sambinha. A Sambinha tá pra chegar e a gente tá precisando, tá correndo pra lá, porque logo, logo ela chega. Bem-vindo ao nosso sistema online. Então a gente tá indo agora, finalmente, pra montanha. No episódio passado a gente construiu essa belezura aqui, aquela outra que tá ali embaixo, coisas que eu não vou me preocupar com ela agora. Vamos usar aqui a nossa boa e velha Simosh pra chegar lá na zona de aterrissagem da Sambinha. E tamo aqui com vocês. Essa daqui é a montanha que a gente já conhece, já visitou, já tretamos com um Warper aqui desse ladinho. E desse lado de cá a gente tem, então, a opção de, assim que renderizar, a gente poder chegar e aportar em uma praia que tem pra cá, ó. Tem uma praia. E a gente tá a 200 metros, então. Tá escutando o bichão gemendo aí, né, que é a Reaper Leviathan. E aqui, então, é um lugar bom pra gente parar a nossa navinha. Isso tudo é renderização, tá, gente? É um lag dos infernos. Temos 4 minutos a menos do que eu planejava, tá bom? Mas eu acredito que vamos conseguir fazer pelo menos alguma coisa. Depois a gente vai explorar meio que o lugar a fundo. Mas no começo, vamos começar por aqui mesmo, tá? E aqui a gente tá numa ilha. Essa ilha a gente vai demorar um tempinho nela, tá? Mas uma parte importante é que tem bastante dessas Bulbotrys. E lembra que eu falei pra vocês que a Bulbotry, ela tem uma função interessante de você quebrar ela ou de bater nela com a faca pra recuperar a água. Como a gente vai ficar um tempinho aqui, é interessante vocês saberem disso pra não ter que trazer uma quantidade muito grande de recurso pra viver aqui, tá bom? E aqui a gente chegou, então, num prédio bem interessante. Olha o tamanho desse prédio aqui, tá? Esse prédio é uma das bases dos precursores, como vocês já devem estar imaginando, certo? Uma das, Reaper? Aham. Spoilerzinha? Bem, não tanto. A gente tá num episódio em que isso daí vai ser contado pra gente, então eu não tenho porquê evitar de vocês. Não é um spoiler tão grande, tá? Já adianto. A gente tem 15 minutos pra explorar tudo isso daqui. E eu duvido que a gente vá conseguir. A gente vai explorar, então, em duas etapas. Aqui a gente tem, olha, um daqueles tablets que a gente já tinha encontrado, tá? Esse é um fragmento que a gente pode escanear. Aqui a gente consegue titânio de alguma maneira com ele, né? Mas eu acho que o ideal seria ser carbono ou alguma coisa assim, porque ele não tem titânio na composição. Mas a gente tem aqui em cima um que tá intacto. Tá aqui, cadê? Ó, ele tá brilhando bonitão aqui. Então, a gente pode usar ele. Deixa eu só conferir uma coisa. É, não. Nessa praiazinha tinha uma cápsula do tempo. Mas eu acho que os desenvolvedores já tiraram todas elas do jogo pra evitar você receber algum tipo de vantagem logo no começo, tá? Eu acho que deveria ter a opção de você ligar ou desligar ela. Mas, enfim, como não tem... Vamos começar a explorar, então, isso aqui. Primeiro, vamos ver o que é isso aqui, tá? Aqui a gente tem, então, uma área de interação. Como vocês devem estar imaginando, a gente pode colocar, então, o tablet aqui. Certo? E é pra isso que ele serve. Ele, então, vai abrir essa porta. É um controle de campo de força. Então, escaneando ele, vai dar as informações pra gente. Aqui ele tá dizendo, então, este dispositivo não... Não parece ser de nenhum tipo de tecnologia conhecida. É provavelmente de natureza área, e o poder tá sendo roteado pelo terminal pra um campo de força próximo. A tecnologia é muito além de qualquer coisa encontrada antes pela federação. Não importando, tem uma boa chance de funcionar como uma trava normal. Isso só requer o tipo correto de chave. E aqui a gente também tem o force field. Acho que esse daqui a gente não consegue escanear. Essa estrutura é composta de um aloe metal com integridade imprecedente. Aqui, então, eu vou deixar a informação pra vocês, tá? Pra vocês lerem. Ou seja, o que ele tá dizendo é que estes computadores que a gente tá vendo, eles são diferentes dos computadores que a gente conhece no sentido em que a maneira de você interagir com ele é praticamente telepática, tá? Então, não funciona da maneira com que a gente tá acostumado. Aqui a gente tem, então, um cubo iônico. Temos como escanear ele e ver informações a respeito. Então, a gente vai... Ele é uma coisa artificial que tem a aparência de ser cortado de um depósito maior e que tem energia suficiente, equivalente a 5 kilotons de TNT. E que ela pode ser liberada de maneira controlada e que pode ser usada em bateria. Mas requer uma fonte de energia substancial pra ser recarregada. Então, é uma ótima fonte de energia isso daqui que a gente encontrou, tá? Então, pra isso que ele serve. Vamos continuar buscando as coisas aqui nesta região. Aqui, então, a gente tem uma abertura. Tem um outro data terminal ali. Vamos ver o que tem de interessante. Tô correndo mesmo, tá? Porque era pra gente estar aqui mais tempo. Eu tô tentando matar um pouco do tempo que a gente perdeu. Vamos ver. Tá aqui. Então, a gente tem o esquemático dessa plataforma de Enforce. Vamos tentar traduzir pra vocês, porque tem uma parte importante. Mas uma das partes importantes é que a única maneira da gente interagir com esta plataforma... Então, tá na parte de baixo. Aqui é o elevador e a gente pode descer. Lembra que o Paul Torgal, ele comentou, que... Na verdade, a Maida comentou também, que a chance de você receber nesta região um resgate seria baixa. Inclusive, pelo fato de que mesmo que o resgate chegue, ele vai ser abatido pela mesma coisa que abateu a Aurora e a Degassi. Pois é. Então, a gente tá tentando achar uma maneira de desligar essa coisa. E a nossa maior chance tá nessa estrutura, certo? A gente só encontrou essa estrutura até agora. Vamos ver se a gente tem como. Outra coisa é que... Essa estrutura aqui é dita como... Ela é uma maneira de garantir que a quarentena esteja em ação. Quarentena, tá? Palavra importante. Aqui a gente achou, então, um outro arco, igual aquele que a gente tinha achado da ilha. E, de novo, ele é passivo, tá? Ele é um escravo. Beleza. Vamos escanear, então, o que tem ali. Eu vou primeiro pegar esse aqui, ó. Então, a gente tem mais um cubo iônico. A gente tem um item interessante pra gente escanear. Vamos lá. É um rifle alienígena. Lembra que a gente não pode usar arma nesse jogo, tá? Por causa das políticas da... Da Altera. Ok, então. Deram uma lida aí na tradução, certo? Seria muito interessante a gente ter esse armamento. Eu não sei. Eu acho que nesse jogo, o interessante é a gente achar a coexistência. Ou seja, viver em harmonia com as coisas. Olha só, a luzinha acende quando a gente anda. Então, como a gente tem interesse em viver nesse planeta, ou encontrar uma vida nesse planeta, então, né? Seria legal se a gente não usasse arma. O armamento aqui, mesmo pra sobrevivência, é uma coisa que não é muito aconselhável, né? Tem uma rara quantidade de chance, ou umas raras formas, da gente usar algumas das nossas ferramentas como arma. Como é o caso deste canhão aqui, tá? E aqui a gente tem uma outra estrutura. Vamos dar uma olhadinha. Então, é um dispositivo alienígena. Os scans indicam que esse dispositivo contém energia potencial suficiente pra destruir o planeta inteiro, junto com uma boa parte do sistema solar. Com sorte, ele não funcionou, né? Ele deu defeito e não consegue detonar. Bem, se ele deu defeito, ele deu defeito porque... Será que os alienígenas desabilitaram ele, ou tentaram usar e ele não funcionou? Bem, então vamos abrir esse force field, né? Não tenho como escanear pra mostrar pra vocês, mas enfim. Aqui, então, a gente tem a sala de controle dessa estrutura. E como essa estrutura é aquela que controla a entrada e saída, né? Ou seja, enforcement seria alguma coisa como garantia. Então, ela garante que a quarentena seja executada. Aqui, então, a gente vai ter no núcleo. Núcleo de energia. Esse dispositivo contém energia equivalente a 100 megatons de tornação nuclear. O que pode ser canalizado pela instalação e direcionada a vessels, seria alguma coisa como naves, lá pra cima. Ou até mesmo ele consegue uma trajetória parabólica com a gravidade do planeta pra acertar alvos em órbita. A energia tá sendo roteada pelo terminal, por esse terminalzinho aqui, permitindo que o dispositivo consiga ser desativado se necessário. Ele está atualmente operando sem parâmetros, sugerindo que ele vai mirar em qualquer tipo de nave que tiver dentro do seu alcance, certo? Então, vamos ver se esse daqui é capaz de desativar. Olá. O que não dói nada? Espera só um minuto. Nossa, que cacete de orgulho. Ou seja, a gente tá realmente doente com uma doença. Translating Background Broadcast. Downloading Summary to Databank. Ok, então aqui a gente tem mais alguns lugares que a gente vai ter instalações desse planeta. A gente tem uma instalação de pesquisa de doença que vai estar a 800 metros de profundidade. A gente tem a instalação de energia que vai estar a 1.200 metros. A gente tem dois santuários, um laboratório e um Primary Containment Facility, que seria alguma coisa como instalação de contenção primária. E que todos esses a gente não sabe aonde que eles estão. A gente não faz nem a ideia de onde eles sejam colocados. Espera aí, cadê a descida disso aqui? Pra cá? Olha. Tá bom. E além disso daqui, ele tá falando que em um evento de uma contaminação, a quarentena, o procedimento de quarentena vai ser automaticamente enforced com um efeito imediato. A quarentena, a plataforma de quarentena, vai mirar em todos os tipos de naves que estiverem entrando ou saindo pra prevenir, ou pra evitar a contaminação e espalhar a contaminação além desse planeta. Tá bom? Ou seja, eles foram prudentes, tá? Outra coisa importante de você imaginar aqui, e é imprudente você não proteger essa região, né? Levando em conta. Tem uma contaminação muito forte. Uou! E aqui então a gente tem os Warpers. Eles já estão muito ferozes em cima da gente. Saia. 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 E eu só tô querendo chegar aqui no Land Insight. Tem um minuto pra gente chegar? Eu acho que é o suficiente. Chegamos então. Aqui vai ser o local então de pouso do... Da Sunbeam. Só que a gente não conseguiu desativar essa arma. Que a gente tá infectado. Uou! Tchau! Beleza. Ele tá chegando. Vamos achar um lugar legal pra assistir. Chegada da Sunbeam. Opa! O barulho é esse. Olha, pra uma coisa desse tamanho, ela tá sendo bem ágil, né? Surveiver, nós vemos você. Man, eu não sei como você deu um pouco. Olha lá. Nós rompemos no atmosphere, e nós descuintes para a landing site. É que está a planta de novo? O que você quer dizer, você não pode identificar? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down at 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Hold on, go. 3-1-2-3-1-3-1-3-1-2-3-1-4-1-4-0-6-1-3-1-2-1-4-1-4-1-4-4-0-7-W-1-4-0-7-1-4-0-7-4-4-1-4-2-1-4-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4. Qualquer questionamento que vocês tinham a respeito da inteligência da galera do Degassi, eu acho que deve ter saído agora. Deve ter simplesmente desaparecido, ou seja, eles sabiam que isso poderia acontecer. Pro jogador novo, eu acho que a posição onde essa arma fica, ela engana legal por um prédio E você não tem uma ideia de que, na verdade, a função disso daqui é de ser uma arma Mas ela é E é isso que vai mirar nas aeronaves que vão chegar e sair desse planeta Portanto, a gente não vai poder sair desse planeta Até desativar isso aqui E assim que ele atira, ele volta na posição original Bem, galera Essa é a parte desesperadora desse planeta, tá? Vamos voltar aqui com o nosso HUD E... vou precisar, então, tomar uma aguinha Pelo menos agora, tá? Conseguimos três Ion Cubes Eu acho que vai ser o importante pra gente se virar por enquanto Outra coisa importante é que nessa ilha A gente vai ter vários desses tablets roxos, tá? Eu aconselho vocês a procurarem Porque vocês não vão achar Só o tablet roxo, tá? Vocês... É uma região cheia de diamantes Lítio, ouro E tudo isso vocês vão precisar pra fazer modificações de agora em diante Se vocês chegaram a esse ponto do jogo O que vai ser oferecido pra vocês por essa ilha Vai ser importante sim, senhor Tchau Então busquem Busca mais coisas aqui Tá? Aqui A gente tem uma entrada, ó Tem mais uma construção A gente consegue enxergar É... Foi quando a gente veio aqui Pegar o diamante Eu não queria investigar justamente por isso Eu sabia que essa construção existia Sabia que A gente ia acabar tropeçando nela Eventualmente Se a gente explorasse Aquela caverna e tudo mais Então eu não queria dar esse spoiler pra vocês Eu vou explorar um pouquinho melhor aqui Opa Tá Eu vou explorar um pouquinho melhor aqui pra vocês verem do que se trata Vou fazer aqui Tchau Morreu finalmente Morre, cara Aê Esses bichinhos são bem resistentes, né Mas enfim Se vocês seguirem por aqui, ó Tá vendo que já tem uma luz roxa Essa luz roxa já indica, então, um outro tablet Esse é o único que eu tenho na superfície Além daqueles que a gente já pegou Se vocês seguirem mais pra baixo Vai ter bem mais desses daí Tá? É... Eu acredito que pelo menos uns três tem No... É... Na parte inferior da ilha Acho que Seria esse aqui pra aqui mesmo Ah... Olha Repararam que tinha uma doença nesse bicho Ele tava, tipo, verde Com algumas coisas Estranhas Algumas bolhas e tudo mais Pois é É... Isso daqui é a doença Desse planeta, tá? Ah... Aquilo lá A gente ainda não conhece O nome dela A gente não sabe exatamente Do que se trata Opa Tem então Vindo pra cá Tá, beleza A gente não sabe exatamente Do que se trata Essa doença Mas a gente sabe que ela existe A gente sabe que ela é grave A gente sabe que ela tá afetando Praticamente todos os seres vivos Desse planeta E, enfim A gente também sabe que tá infectado Com a mesma doença Tá pegando todo mundo Apesar da gente não tá tendo Nenhum sintoma Por enquanto Ah... Vamos fazer um outro self-scan? Ou seja A coisa começou a ficar Pior e pior Tá? É... O que significa Que a gente vai ter que começar A correr atrás De uma cura Tá? Então a gente precisa Desativar essa plataforma Pra desativar essa plataforma A gente precisa Tá curado Ou seja A gente precisa Curar essa doença Como Esses alienígenas Eles estiveram Olha só A gente acionou Então isso aqui Então a gente tem Uma maneira De interagir Com esse arco Tá? E esse arco Pode levar a gente Pra outras regiões Essa outra região Sendo A ilha Que a gente já conhece Tá? Portanto agora A gente entendeu Como é que funciona Uma boa parte Da tecnologia Dos alienígenas Tá? Uma coisa que Pra gente antes Era um mistério Agora a gente Então sabe Que esse caminho Leva de volta Entre as duas ilhas Então a gente Tem uma conexão Entre as duas Tá ok? Outra coisa importante É que a gente vai ter que Então buscar Onde que tá A cura Que os alienígenas Encontraram Certo? Ou Entender o que Que tá acontecendo Com essa doença Certo? Buscar por essa cura Ou a gente vai morrer Da mesma maneira Com que Bart Torgal morreu De volta então De volta então Aqui pra ilha Com bastante recursos Que a gente tem Aqui pra procurar E escavar E tudo mais Eu acho que a gente Tá com o inventário Até que bem cheio Com bastante coisa Interessante E com Capacidade de Construir mais coisas Pelo meio do caminho Tá? Temos mais lit Pra pegar E tal Mas enfim Eu acho que Esse episódio aqui Ficou cheio de história Bastante Eu acho que Quem tinha dúvidas E coisas quanto Será que esse jogo Era bom E tal Não sei o que Eu acho que Agora já deu pra responder Certo? Acho que vocês já tenham Agora alguma ideia Ou alguma noção Do que se trata Ou de como funciona Isso aqui Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado do jogo Espero que vocês tenham Curtindo o jogo Porque eu sei que Da nossa comunidade Poucos estão sobrevivendo Aqui Aos Estilos de vídeo Que eu tô fazendo De Subnautica Tá? Espero que vocês Estejam gostando E Se vocês tiverem Algum tipo de recomendação A respeito Do formato Que vocês querem Ver desses vídeos Aqui Vocês podem mandar Pra mim Eu tô atento A como Refazer isso aqui Tá? A como fazer Esses vídeos aqui Ó Aqui é um outro Ponto de entrada Da ilha Tá? Antes disso tudo Aqui era interligado Mas aqui pra baixo A gente vai achar Outros tablets Tá? A gente tem como Sair da ilha Por aqui E entrar aqui De novo Tá? Então Se quiserem explorar Fiquem à vontade Eu não vou fazer isso Porque É uma região Em que logo logo Se vocês Explorarem Você pode sair De frente Com uma das leviatás Enfim galerinha Fica a caterinha De encerramento Volto na próxima Lá no nosso É No nossa Base E falou Tchau tchau É banda errada Por esse vídeo é só Não esquece de curtir Compartilhar E se inscrever Clica no sininho Pra receber notificações Quando sair vídeo novo E se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia Pela audiência E Falou Tchau 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 Tchau